Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, olha, aproveita Porque nesta data, dia 20 do 3 de 2021 Será o sorteio lá no Instagram desta bela miniatura Vai ser o sorteio desta bela miniatura Então quem quiser participar deste sorteio, aproveita O link está aí abaixo do vídeo, na descrição Na descrição abaixo do vídeo Dá uma olhadinha, vai lá no Instagram, procura a foto Eu vou colocar a foto aí, qual que é Comenta lá na foto, eu quero participar Mas leia antes direitinho para você não fazer coisa errada E ser anulada a sua participação Então lê lá direitinho, é coisinha pouca para ler Para você respeitar e colocar direitinho o que é necessário lá para participar Se inscrever lá, eu quero participar, já está dentro Ou eu quero, também já está dentro Vai ter uma live às 20 horas Se você quiser assistir e saber quem vai ser o ganhador ao vivo Então vai ser uma live a partir das 20 horas Ó, 20 horas no dia 20, em Rio, em Sabadão aí promete Então vai ter uma live descontraída Com participantes Até vocês que tem coleção e quiser participar da live Fique à vontade Eu coloco as pessoas lá para participar Mostrando a coleção A coleção de vocês Se quiserem falar um pouco E aí logo após Enfim, de algumas pessoas que eu colocar lá para conversar e falar A gente faz o sorteio desta bela miniatura E vê quem vai levar para casa E quem será vai ser o dono? Vai mudar de mão, hein? A partir de sábado Eu não sou mais o proprietário Vai ter um novo dono Olha que legal Ela é 1 por 24 Temática do Velozes e Furiosos Como vocês estão vendo aqui Vai com o nome do canal Olha que legal, que bela lembrança De comemoração, tá galera? De 10 mil inscritos Então a gente atingiu Estou sorteando essa miniatura Para comemorar os 10 mil inscritos Então aproveita e participa, tá bom? E não esquece Às 8 horas a live E já logo em seguida A gente vai estar fazendo o sorteio dela, tá? Meus queridos Aproveite aí Faça um tour no canal Que tem muitos vídeos legais aí no canal Se você quiser participar do novo quadro do canal Fique à vontade Assiste o último vídeo lá Tá bacana Tá muito legal a participação do pessoal de Goiânia E aproveite Manda o seu vídeo para mim Ou no Instagram Se você não conseguir Tem o link também do Facebook Me manda pelo Facebook Para a gente estar mostrando a sua coleção Se você quiser falar um pouco da sua coleção Tá participando É um projeto legal para caramba aí do canal Então aproveita Manda vídeo para nós aí Eu fico no aguardo Para receber o seu vídeo Tá bom? Não esqueça de comentar Não esqueça de dar aquele like Para estar incentivando aí O canal crescendo cada vez mais E bora lá para esse vídeo Que está muito bacana É uma miniatura 1x43 Ela é de uma coleção argentina, galera Né? Então Esse Focus É baseado no modelo argentino Meu, tá legal demais Vamos lá para o vídeo E até o próximo Fique com o vídeo Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Galera, como ele é de uma coleção argentina, porque o Focus só veio pro Brasil nos anos 2000, tá? E eu tive um 2001, modelo 2002 Guia. E esse ele é de 1998 por ser argentino, tá? Mas eu creio que não tem muita diferença do nosso aqui não, do CLX nosso. A diferença dele pro guia, tá, galera? É teto solar, que esse não tem. As rodas são a mesma do guia. Aí ele não tem farol de milha, né? Esse modelo. E o motor dele é 1.8. O guia, galera, era um 2.0. Tinha farol de milha e tinha teto solar. Então essa era a diferença de um pro outro aí, né? Eu ver essa miniatura me dá uma nostalgia, porque eu tive um preto desse daqui. Como eu já disse, o ano, e era um guia e era um carro que eu gostei muito. E foi o meu segundo carro, né? Meu primeiro foi o Temporo, o segundo foi esse Focus. Vou até pôr uma fotinho dele aí pra vocês. E é um carro que eu gostei demais, galera. Foi um... Olha, eu acho que foi meu único carro hatch. Eu só tive carro sedã. Né? E agora é a X-Port. Se é que a gente pode falar que é uma hatch. Porque na verdade não é o Brasil V, né? Mas... Foi, eu acho que foi mesmo. Foi o único carro hatch que eu tive. Foi o Focus. E andava bem, galera. Que carrão. 2.0 andava bem. Aqui atrás dele, ó. Acendia o farol de neblina. Era muito bacana. Bom, já estou com ele na mão. Bora lá ver os detalhes dessa bela miniatura. Começando pela placa, galera, ó. Ó a placa argentina como que é. Que legal. Esse carro é de uma coleção argentina. Leandro, onde você comprou esse carro? Galera, eu comprei no Mercado Livre, tá? Olha que bacana. Ele é da escala 1 por 43. Só digitar lá. Aqui é a luz de ré. Ó, escrito Fox. O meu aqui, ó. Tinha o símbolo do guia, né? Era muito bacana esse carro. É um carro que eu gostei bastante. Acho que fiquei uns 4 anos com ele. Aqui o meu, a setinha era branca. O... 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 O pisca-alerta também, do para-choque, era branco. Bem bacana, né, galera? A frente dele. E o Focus, dessa época aqui, e os últimos que saiu também, ele tem algo muito curioso, galera. Para você abrir o capô, esse símbolo da Ford aqui, você puxava e aí com a chave você vinha e abria o capô. Olha que legal, né? Você abria na chave o capô. Você levantava o símbolo da Ford e abria com a chave. Era muito legal esse carro. E os farol de milha dele vinha aqui, ó. Aqui. E aqui. Esse é um modelo mais simples, né? Não é o guia. Mas é muito bacana esse carro. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa por dentro. Olha que legal. Esses desenhinhos. A gente precisa desmontar ele para não empalhar, ó. Está com sujeirinha interna. Aí você vê que até lá na Argentina vem igual do Brasil, né? Alguns defeitinhos aí para dar uma acertada. O aqui é laranja. Saiu meio que a tinta. Tem tinta que estar a mesma coisa que esse. Então, aí, ó. Vou começar na Argentina e vem com defeito igual os nossos daqui. Olha que legal o Black Light, galera. Que barato aqui. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Aqui, debaixo. Ó, o assoalho. Ó, até que é bem desenhado, hein, galera. Né? Bem desenhado. Ah, Ford Fox. CLX. Escalar um por 43, em China. Vem tudo do mesmo lugar, né? Legal os pneus. A ranhura. Não, a gente não está muito afim de focar, não. Mas é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Ó, que legal o divisório aqui, né? Para a brisa, né? Mas é muito bem feitinho, viu, galera? É bem próximo da realidade, hein? Lá, encosto para três pessoas. Encosto de cabeça. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, meus queridos. Tchau, tchau. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma